E aí, ela é minha irmã americana. Quê? Mãe? É, vocês não sabiam? Desculpa? Isso significa que nós também somos cousins? Cousins? Oh, não! É tão saudável! Sim! Nós somos cousins! Cara, a gente tá dando super certo! Não, é! Cara, eles acreditaram! E o que você acha? A gente voar a Julia. A gente pode fazer ela sentir ciúme de você. Gente, a Julia já chegou. Ela tá lá na sala. Que eu vou falar com ela primeiro e tal. Porque, né? Não sei se eu já levo a Kátia de primeira. Eu tô pensando nisso. Eu vou tentar ser meio, tipo, insuportável com ela. Porque a gente quer muito, tipo... Tem que começar a reação, né? Sim, eu até peguei uma olhada na Kátia pra ver que a gente tá lá de irmãs. Por quê? Não, vamos falar de melhores amigas. Esse cara. Então, tá. E eu acho que você pode soltar uns, tipo, oportunhólogos, tipo... É, pra entender. É isso, é isso. E falar de confiar. É, pra eu te confiar. Então, bora, bora. Oi, Ju. Quem você tá com essa cara? Minha, eu tô te falando na tarde bem cedo e você não me atende. Mas, cara, eu tava falando com minha irmã normal. Pô, falando sobre minha irmã toda hora. Ela tá lá fora desse mundo. Cara, mas eu não tô falando da Rafa, né? Ah, tá falando de quem? Meu. Tá o like? Não, amiga, não é do like também. É... Oi. Essa é minha irmã americana. Oi. Nice to meet you. Ela fala inglês, ela falou que tá. Oi. Feliz de te conhecer. Oi. Eu sou... Cat. Prazer. Júlia. Ela é filha do meu pai. Júlia. Ela é filha americana do meu pai. Meu pai teve ela em 2000... No caso, ele conheceu a idade em 2005, na Califórnia. Ela nasceu em 2006. E ela mora lá desde então. Só que a gente resolveu se conhecer agora, pessoalmente, porque a gente conversa há muito tempo já, né? Sim. Há muito tempo. Júlia, eu não me lembro. Júlia, eu não me lembro. Escovou o cabelo hoje? Hã? Você esqueceu de escovar o cabelo hoje? Não. Ah, não. Ok. Então você se cima um pouco aqui. Eu vou pegar uma água. Ela não sabe muito bem as palavras em português. Não, acho que bem que ela sabe. Acho que ela fez uma pergunta muito pejorativa, assim. Eu acho que foi um pouco mais educada na parte dela. Talvez a educação dos Estados Unidos seja diferente. Gente. Olha. Anéis. Best friends. Melhores amigas. Anéis. Nós temos. Legal. Eu ainda prefiro o meu. Nem a nossa. Nem a nossa. É. Coração. 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 É porque eu descobri ela... Como ela é filha do meu pai. Sou do meu pai. E é americana. A gente conversa há alguns anos. E aí ela veio para o Brasil para me vê-la. Porque esse tempo todo eu tenho que usar na minha casa. Foi uma surpresa para todo mundo. Para o Matheus. Para eu jogar para a minha mãe. E a hora vem. Ela vai dormir aqui. Ela vai ficar na minha casa. Ela vai morar aqui. Ela vai morar aqui. Até ela voltar na Califórnia. E quando ela volta para a Califa? Quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Vai dormindo aqui? É aqui. 3 meses. Bacana. Vou deixar vocês... Talk. Vamos ver o que... Vamos ver o que a gente tem em comum com a Julia? Vamos. Ela ama Harry Potter também. É, eu nem gosto. Qual que é a sua casa Harry Potter? Gryffinória. Gryffinória é a sua. Ah... Hufflepuff. Ah... Hufflepuff. É verdade? É muito bom. É muito bom. É. Eu quero ser ela. Eu amo ela. É. Ela é tão perfeita. É como... irmãs. É. 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 Qual é o seu filme favorito? Conte ela. Eu não tenho um filme favorito. Ah... Que chato. Que chato! Que chato! Oh meu Deus! Você é português. É tão bom. É. 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 Você assistiu Clues? Já, já. Mas eu não gosto muito não. Não? Ah... Não. Eu achei que você gostava, Julia. Não gosto mais não. Gosto ruim. Rui. Não. Conta pra ela como a gente se conheceu. Ela vai te contar como eu me conheci. Conta. A gente se conheceu na escola. Ah... Nós nos conhecemos na escola. Ela se não entende de português. Um pouquinho. E ela também é minha casa. Ah... Cool. Então eu te vejo muito. Sim, eu tô aqui o tempo inteiro. Aham. Tá... Tá tudo bem? Tudo sob controle? Tá. Tá? Tem certeza? Sim. E se a gente quiser... E se a gente quiser... You look a little... Your makeup is like... It's kinda smudgy. Are you sick? Ela tá doente. A parinha dela tá... A bit... A bit sad. A bit... Eu vou explicar pra ela que as minhas caras não hoje. Ela tá brincando. Não. Não. Ela tá brincando, ela tá brincando. O que? Ela me disse que é tipo... Ela é como... Ela é normal face. Porque ela tá um pouco cansada hoje. Ela vai pra gym. Certo? Não. Ela vai pra gym. Ela não parece que vai pra gym. Ela tem essa carinha fofinha. 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 O que que sabe a gente fazer uma noite de menina? Na estreita. Como... Um pão de garota. Tchau! 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 Hafa? Did you guys say Hafa? Hafa, a sister! Yes, I love Hafa, but she's my favorite. Yeah, you too. We're like twins now. Just one ear. We're basically the same person. Yeah! We look so alike. I know, right? Genial. She has a... Emotion. Twin. Brother, twin brother. Yeah. Genial. Menino. Deve ser chato. Gosto das genial meninas. I'm glad you don't know, right? But... Yes. Yes. Well, thank you for your name. Bye. Julia, come here. I bought it for you. I'm going to go there. I'll take it quickly. It's... I bought it for the girls. It'll get aFun to go there. It'll get bad. Then I'llUT. Who's thecargy? You're assuming... What the fuck is your car? The doggy. You're the fifth? No. I'm not going there. You got the forgetment of the cabine. I'm not going there. I got the forgetment of her. It went down a Mess God's face. Yeah. I thought it was a good thing. I thought you could lie there. We are the 2 hoje. Little girl. Minha menina tá tudo bem Não, desculpa, desculpa, desculpa Olha só, você tem que ser forte, não se descrever por isso Essa garota que eu tô achando, ela tá abusada Tô achando ela estranha E ela fica, eu não tô maluca, ela fica sendo mais cara de português Eu escuto isso também E você escuta Ela que fica querendo passar um sotaque meio bem Ela entendeu? Não tô falando A garota, não sei que ela tem feito muitas aulas? Não, a minha tia já falou dessa garota já A minha tia também tá desconfiando Eu não sei, mas você acha que elas são realmente Acho que ela é um jeitinho de contar essa história Nunca tive falado de uma nenhuma Eu tô querendo ver que o pai dela tinha se relacionado Você me busqueu Eu só sabia da Ivona Ivona, Ivone? Não, sim, antes da Ivona Pelo visto, é antes Ou será que ela é filha da Ivona E a Ivona morava numa casa Você é adotada? É estranha essa história Pelo que eu vi, parece que elas se conhecem há um dia Ela chegou aqui do nada Ela chegou hoje essa garota, não foi? Foi hoje Ela chegou hoje e tá assim Ó, eu tô escutando Ela tá falando em português Júlia, eu acho que ela tá falando em português Volta, senta lá e descobre Vai lá Volteee Ela chegou Eu ensinei ela a falar oiê Eu ensinei ela a falar Mostra pra ela o que eu ensinei ela a falar também Nome Qual seu nome? Mas... Júlia Júlia É... É ótimo Sim 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 Você sabe inglês? Inglês Um tipo de Fala 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 É peluco Fala Um pouco Um pouquinho Um pouquinho Fala Ela tá com vergonha Ela tá com vergonha Faça mais Duolingo Duolingo Uhum Você também, né? A Duolingo fez muito Provavelmente Sim Sim Duolingo Parabéns Sim Jú, vamos dar uma conversadinha rapidinha? Uhum Uhum Eu vou voltar Ok Eu fico aqui com ela Vou entreter Não demore Não demore Não demore Não, não, não Tá? Que coisa? Que que é isso? Do nada Você tem uma irmã Amiga, eu trouxe uma impressão a mim também Eu descobri há um ano a férias A gente já conversa há muito tempo E ela falou assim Cara, eu tô cansada Agora que eu fiz 16 Eu já posso passar pra fora do... Sair do país dela No caso dela da Califórnia E sem meu pai Minha mãe Porque ela foi meu pai há muito tempo também, né? Aí eu falei Por isso que quando a gente foi pra Califórnia Passar o ano novo Meu pai saiu Lembra que eu te contei Meu pai saiu sem a gente A gente tava pensando muito estranho Então provavelmente foi ver ela, né? Ela falou que já tem quase um ano Que ela não é meu pai E aí ela falou que eu podia ir pra cá E eu falei Cara, vem ficar na minha casa Porque ela é minha irmã, né? Ela é irmã da Rafa Ela tipo Ela deixa as casas da família E aí Mas aí vocês tipo Ai, melhor amiga Não sei o quê Que que é isso? Vocês se conheciam Meu Deus, tá com ciúmes Não, não tô com ciúmes Mas isso é estranho Eu conheço ela já há um ano, amiga Eu conheci ela No meu aniversário Porque Ano passado Porque Meu pai gostou várias pra mim Eu acho que ela viu E aí falou pra mim Cara Eu falei Eu acho que também era frente do meu pai Enfim Só que eu tive isso como segredo, né? Eu quero até saber que realmente era verdade Realmente é verdade Ela tem Baltar no nome Kati Baltar Não tô entendendo isso Juro Do nada Vocês tão tipo Meu Deus Como se vocês tivessem se visto a vida toda Então assim É porque eu preciso incluir ela Ela já não veio Ela veio daqui 3 meses 3 meses, amiga Eu falei pra 3 meses a menina Amiga, calma É... A gente tipo Não sei A gente reveza Bota lá na casa da Rafa Ela também é irmã da Rafa, né? É Mas vamos voltar na coitada Deixa ela sozinha Tá, vai É... 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 23 milionários no Youtube É... É uma legenda É uma legenda É uma legenda Ele tem um Porsche Ele tem um Porsche Oi... Oh meu Deus E aí? Fiquei com muita saudade de você Quando você foi lá na cozinha A gente ficou Júlia... Olha Eu posso ter ensinado isso Com vários cabelos Porque... Eu sou legal Ai, que legal Só uma galetinha Tá fazendo cosplay de Cruella? Hã? Fazendo cosplay Cruella? Hã? Cruella Ah, Cruella! Oh, eu amo ela Eu amo ela Eu amo Cruella Fala que ela tá parecendo um barco Fala não, hein? Fala não, hein? Esquece Você... Você... Você faz bem Você faz bem Um... Da... 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 Da cabela assim Sim, sim Sim, sim 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 Eu falei Cruella, mas é mais um cachorro Wolf Dálmata Eu amo dogs Sim, tô vendo Eu amo dogs Parecido com o Dona, né? Sempre Gente, calma É aqui Vamos assistir um filme? Vamos assistir filme Uma garota Ela filmou um monte de coisa Ficou falando que a garota não apentei o cabelo Falaram, ah, não sei o que Vou ensinar a escovar teu cabelo Mas eu falei, eu falava assim Ah, eu vou ensinar a você escovar o dente Não Que é isso? Não, 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 não Mas é pesado Ela fica fofinetando a garota e fala do cabelo Não é pesado, não Pô, mas é uma coisa o cabelo O dente é mais pegado, não Ah, tudo é a mesma coisa Tudo tem que escovar Não, mas é porque às vezes é tipo É bagulho de cultura, mano Às vezes não é tipo Pode ser A cultura dela é falar mal dos outros? Não é, mas às vezes não é pesado pra ela Às vezes é tipo assim É uma parada dos caralhos Então a gente fala que pra gente não é pesado Ela não vai ser belona brasileira? Não, mas porra Ai, porra Primo, quer assistir aqui com a gente? Não, eu vou falar com a Giovanna Porque ela tá meio, sei lá Firme 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 Muito bem Yo Yo Slay Slay Meu primo É, meu primo Meu primo Família Família Sim É... então... uma pipoca Sim, pipoca Você gosta? Sim Ok É, eu vou fazer Quer a pipoca também, Ju? Hum Por que você tá assim, Ju? O quê? Por que você tá assim? Tô sentindo Por que? Não, não Não Cara, você tinha que ser mais legal com ela Ela tá se adaptando aqui no Brasil Tipo... Sabe? Ela tá se adaptando aqui É tudo pra ela não É um ar novo Não parece não pra mim Hum Hum Quer saber? É... Eu acho melhor deixar você com a sua irmã Que isso, Ju Onde você vai? Eu vou pra casa Você mora? Amiga Não Não Não, não Vou achar que você juntas Não, amiga Não Não vai mais não Vizinha É, vizinha Vizinha Não, não, Júlia 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 A gente tem que desculpar uma coisa Eu não sou brincando Júlia 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 Fiquei É só pra mim ouviu Não Qualquer coisa, a gente Marcha ou achei, senão eu não consegui Então gente, a trolagem com a Júlia deu super certo. Infelizmente a gente teve que revelar porque passou um pouco dos limites. Ela ficou meio chateada, né? É amiga não. Não, não. A gente perde a vida, mas não perde a piada. Mas a gente teve que revelar pra ela que não tem problema. Seu anel. Porque você não vai acabar ficando feliz. Boa. Bom, mas agora vamos ver se a gente consegue trocar mais alguém. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. E vamos ver que essa saga tá dando muito certo. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.